Muito bem, pessoal, tô de volta aqui mais uma vez no canal pra estar trazendo mais informações pra vocês. Boa tarde a todos. Gente, o assunto do momento é sobre a questão do empréstimo consignado, né? É o assunto que está repercutindo, é o que muitas pessoas querem saber, detalhes a respeito das regras. Então, eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Principalmente sobre a questão dos juros. Eu tenho visto aqui que muitas pessoas estão na expectativa da cobrança dos juros. Se cada banco vai ter os seus juros, se essa regulamentação vai definir o limite de juros, ou se vai ser um juros fixo. Por exemplo, teve uma pessoa aqui que me perguntou como vai funcionar, se vai ter um juros fixo, Se na regulamentação vai ser definido os juros pra que os bancos e as financeiras venham estar liberando esse empréstimo. Ou se cada banco ou cada financeira vão ter os seus juros próprios, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês, já peço pra que você acompanhe o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte do nosso canal. Ative o sininho de notificações, deixa o like também que é importante, aperte no like, Pra que assim você divulgue essa informação aqui com credibilidade pra mais pessoas, tá gente? Pessoal, olhem só. Como eu falei pra vocês, teve uma pessoa aqui que perguntou se vai ter uma taxa de juros fixa. Ou se essa regulamentação vai definir os juros pra que todos os bancos e todas as financeiras venham estar liberando o consignado com a mesma quantidade de juros. Eu vou responder aqui pra vocês, vou responder aqui pra vocês que não, tá pessoal? A regulamentação não limita no valor dos juros que cada banco e cada financeira vai poder estar liberando o empréstimo consignado. Osana, mas o que você quer dizer com isso? Cada banco e cada financeira vai poder estar liberando esse empréstimo com a taxa de juros de cada um deles. Então, cada banco e cada financeira vão ter as suas próprias taxas de juros, tá pessoal? Então, é importante ressaltar isso aqui. Os juros vai ser livre. Então, nessa regulamentação, eles não vão definir o limite máximo de juros. Cada financeira e cada banco vai ter os seus juros ali definitivo, né? Vai ter os seus juros por conta própria. Então, assim, ah, Osana, mas então quer dizer que as financeiras e os bancos vão abusar, né, dos beneficiários. Os juros. Calma aí, gente. Calma aí, porque é preciso também ter uma lógica, é preciso que vocês também entendam. Inclusive, vou colocar aqui uma reportagem. Calma que eu vou colocar aqui uma reportagem também falando sobre isso, certo? É preciso que vocês entendam que vai ser dessa forma aqui, olhem só. O banco X, ele vai liberar uma quantidade de juros. Vamos supor, é só uma suposição. O banco X vai ter os juros com mais ou menos 4% ao ano, né? 4%. Só que aí você achou um pouco alta essa taxa de juros. Então, você vai no banco Y. O banco Y está oferecendo uma quantidade menor de juros. Então, vai ter essa certa concorrência, porque os bancos, eles vão tentar oferecer a menor taxa. É isso que vai acontecer. Tanto os bancos quanto as financeiras vão tentar oferecer a menor taxa, claro, né? Para que vocês venham estar contratando o seu empréstimo com essa financeira ou com esse banco, tá? Então, assim, confirmando aqui mais uma vez, a regulamentação não vai definir o valor dos juros para você estar contratando o seu empréstimo consignado. Inclusive, eu vou deixar aqui a matéria que saiu no portal O Globo, onde vai confirmar essa notícia aqui para vocês, tá bom? Então, assistam aí a matéria rapidinho. Então, não se esqueça, tá bom, gente? De se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever no canal e compartilhar essa informação aqui, que é de suma importância, com mais pessoas. Inclusive, deixei aqui também abaixo, no campo dos comentários, o link da promotora Novo Horizonte, para vocês entrarem em contato com eles. Lá eles vão passar para vocês a simulação dos valores, tá? Então, caso você queira estar fazendo o seu pré-cadastro, primeiro link na descrição da promotora Novo Horizonte, ok? Fiquem aí agora com a matéria que saiu no portal O Globo. Saíram as regras para o crédito consignado do Auxílio Brasil. A regulamentação não limita os juros para essa linha de empréstimo. Então, Heraldo Pereira, bom dia para você. É mais um motivo para ter toda a atenção na hora de contratar essa linha de crédito. Preciso redobrar a atenção antes de se buscar a nova modalidade de crédito. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. À medida que libera a contratação de empréstimo consignado para quem tem programa de transferência de renda, como o Auxílio Brasil de 600 reais e o benefício de prestação continuada, é lei. A sanção do presidente Jair Bolsonaro está publicada na edição do Diário Oficial, depois da aprovação do texto, nas casas do Congresso Nacional. Repórter Raquel Honorato está na esplanada dos ministérios e traz as últimas informações sobre o tema. Aqui está ela. Bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel. Todos, com essa nova lei, os beneficiários do Auxílio Brasil, por exemplo, ou outro programa de renda, vão poder pegar empréstimo consignado e autorizar a União a descontar direto do pagamento mensal. A gente lembra que esse mês o valor médio do Auxílio Brasil muda de 400 para 600 reais. Então, para quem quisesse adquirir um empréstimo consignado, pagaria, poderia comprometer até no máximo 240 reais desse valor. Então, a margem de crédito, ela fica assim, 35% podem ser usados para empréstimos e financiamentos, 5% para operações contraídas por meio de cartão de crédito consignado e, além disso, tem 5% para gastos, com o chamado cartão de benefícios. E aí, para os trabalhadores regidos pela CLT, a Lei Trabalhista, o limite é de 40%. A aprovação dessa medida provisória, ela foi muito criticada por especialistas que acreditam que liberar empréstimo consignado para a população que participa de programa de transferência de renda pode aumentar ainda mais o endividamento de uma população já mais vulnerável. Heraldo. Aqui é o Ororato, o espelho da água do Palácio do Itamaraty, tendo ao fundo o Congresso Nacional, Palácio Central do Brasil. O texto também aumenta a margem de créditos consignados para aposentados e pensionistas. O limite de 40% previsto em programas de transferência de renda também passará a ser aplicado para os funcionários seletistas, servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos. A lei prevê ainda que a União não pode ser responsabilizada por inadimplência do beneficiário. Eu volto agora com você, Ana Paula Araújo. Sai com a Miriam Leitão aqui, eu dou também o meu bom dia. Bom dia, Heraldo. Tchau.